Música Fala pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Hernani, bem-vindos ao canal OLDGAMERS Galera, sabadão é dia do que? Enêba-se É dia de Enêba-receba Então galera, como eu estou fazendo toda semana, todo sabadão, eu vou fazer um catadão aqui de jogos que estão no preço legal aqui no Enêba Lembrando que você pode entrar pelo meu link de afiliado e ver outros jogos do seu interesse com preço melhor também E lembrando galera, esses jogos que eu estou fazendo essa semana não são os mesmos da semana passada Quem não viu o vídeo da semana passada e quiser ver outros jogos, dá uma passadinha no meu link, vai aparecer aí no card Ou se não também na descrição do vídeo, o link já para você assistir o vídeo da semana passada Eu selecionei aqui jogos, 90% deles aqui são os jogos dessa semana, não apareceram na semana passada E aqui já na primeira tela galera, se você for comprar no Steam, tem um código aqui de esconde 5%, Steam 5 para você usar E se você for comprar jogo no Steam ou comprar cards de dinheiro Beleza? Nós vamos para os jogos do Rxbox Vamos lá galera, não está em ordem crescente os valores, tá Eu fui pegando aqui, sorteando uns bem legais com os preços bons Todos eles eu pesquisei na live e aqui está bem mais barato, tá galera Só lembrando também, todos os jogos mostrados aqui vão estar no primeiro link, no primeiro comentário fixado O link direto já com o meu link de afiliado, tá galera Então vocês ajudarem o pai aqui a colocar o leitinho das crianças na mesa, né Mas bora lá, estão enrolando demais Pessoal, começando aqui por Bulletstorm Full Clip Edition Cara, está R$16,34, é um jogaço em primeira pessoa Ele é muito divertido, essa aqui é uma versão remasterizada que saiu no Xbox 360 Agora remaster para o One, cara, esse jogo é divertidíssimo Os gráficos são bem legais Ó, esse chicote a laser aqui é fantástico Quem gostou do jogo mais frenético, sem primeira pessoa tipo Doom, vai amar esse aqui galera Beleza? Vambora! Próximo jogo galera, esse aqui na verdade é um bundle, ó Com uns 3 metros, está saindo de novo R$12,95 Esses dias tinha aumentado, tinha ido para R$30, a galera perguntou, ó Já voltou para R$12,95, não sei quanto tempo vai durar esse preço, tá galera Tem aquela oscilação diária, porque os preços estão em Euro, tá Então às vezes vai entrar que está mais barato, às vezes está mais caro É por causa do Euro, galera Então quando você estiver vendo esse vídeo, talvez seja mais barato ou mais caro Se você não estiver vendo no sábado Vambora! Próximo jogo galera, esse aqui é o Assassin's Creed Triple Pack Vem o Black Flag, que é meu favorito, junto com o Origins Vem o Unity e vem o Syndicate galera Os 3 jogos por R$19,29, tá? Também tem um link aqui na descrição, beleza? No primeiro comentário fixado Próximo jogo galera, esse aqui é o Tartarugas Ninjas Que está no Game Pass, sim Caso você não tenha o Game Pass ou você quer ter o jogo para você, ó Essa semana ele está saindo R$18,73 Eu estou trazendo de novo, porque ele vendeu muito bem essa semana Então galera, o que quiser pegar para ter, ó É a mesma versão do Game Pass, tá galera? Vai ficar para você ali Não precisa ficar pagando o Game Pass para jogar Próximo jogo galera, esse era um clássico do 360 E do Play 3 É o Sleep and Dogs galera Essa é a versão remasterizada já com as duas expansões R$11,28 Cara, esse aqui é tipo um GTAzão assim Mas tem um gráfico um pouco mais atado se você comparar com o GTA Mas é muito legal, muito tiroteio E principalmente muita pancadaria em Kung Fu, cara Você sai dando golpe de Kung Fu Você aprende golpes novos Esse jogo é muito legal, se você não jogou, pega E cara, se você jogou, se você é saudosista Pega também, porque você vai amar, cara E presta a dada, né? R$11,28 Tá muito baratinho Esse jogo vale a pena, galera Se eu não me engano Ele é só legendado em português, tá? Bora! Galera, esse aqui não é um AAA não Mas ele é divertidinho Homefront The Revolution A ideia é fantástica Infelizmente foi muito mal aplicado Essas imagens nem sei se é bem doar Isso aqui é arte conceitual O jogo não é tão bonito assim não Cara, é um jogo legal, divertidinho Pelo valor que tá, vale a pena R$4,39 Menos que uma coquinha de 2 litros, tá ligado? Não é a 7ª maravilha do mundo Mas é legal Você ir conquistando os terrenos O Homefront anterior era bem mais legal Mas esse aqui vale a pena, galera Pelo valor que tá Próximo jogo, pessoal Esse aqui muita gente gosta também O South Park The Stick of True R$14,18 Lembrando que os jogos Vêm sim em português BR, tá galera? Depois que você comprar Você vai fazer o download Os que tiverem legenda Vai tá com a legenda Os que tiver com legenda E dublagem Vai tá com a legenda E dublagem em português Esse aqui O galera gostou bastante Não sei se tá no Game Pass Acho que saiu E vale muito a pena Tipo um RPG, né cara? Bem legal Próximo jogo, galera Vamos chegar a uma sequência De Dark Souls aqui O primeiro e mais caro É o Dark Souls Remastered Galera Entrou com preço R$64,09 Esse foi o preço mais baixo Que eu encontrei É a versão remasterizada Do primeiro Dark Souls E eu ainda preciso Me aventurar a jogar ele, galera Se você quiser os posteriores Tem Dark Souls 2 Por R$33,08 Galera É a versão Scholar of First Sin Escola do primeiro pecado Uma coisa assim E também temos Dark Souls 3 R$45,97 Galera Esse aqui É a versão Os três são a versão Normal do jogo A versão standard Não tem nenhuma expansão Se é que tem expansão Nos três jogos Mas tá aqui Tá a trilogia toda Pra vocês É só se divertir Com o Dark Souls Próximo jogo, galera Essa aqui é a coletânea De 30 anos Do Street Fighter Cara, tem umas versões Do Street Fighter Bem legal nessa coletânea Infelizmente É o que eu falei Lá da coletânea Da Capcom, né É uma junção De emuladores Aqui Eles colocaram Emulador aqui Compactaram no jogo Cara Pra quem gosta Muito de Street Esse aqui Tem todas as versões Do Street 2 Tem o Street 3 Não tem o Street 4 E tem Street 0 Street 0 e Alpha Tá bem legal R$39,80 Galera Tá um pouco mais barato Do que na live Na live normalmente Ficou R$50 Que tá no preço Bom pra quem curte Cara Eu sou fanzassa Eu tenho essa coletânea Inclusive eu jogo Com o meu controle Da Ori Tem um vídeo Aqui mostrando O meu controle E eu jogando ele Com o controle Ele é bem legal Galera Esse aqui é pra galera Do Beat'em Up Tá um preço ótimo Normalmente na live Ele fica R$50 É um Mayhem Brawler Galera É muito bom esse jogo Ele é parecidíssimo Com Streets of Rage 4 Mesmo pegado Gráfico Movimentação Tudo é bem legal Se você não conhece Caso você não tenha Pego na live ainda Que tá bem mais barato R$36,97 Vale muito a pena Galera E pra fechar Um jogo que eu mostrei Na semana passada E tô mostrando de novo Que tá saindo muito bem É o Cyberpunk 2077 Galera Saindo por R$68,26 Esse jogo Vale mais a pena Galera Se você tem um Xbox Series Seja o Series S Series X Ele roda melhor O One X Também Já no One Não roda tão bem Ele roda menos de 30 quadros Ele dá umas engasgadinhas Bem chata Mas bem chata mesmo Talvez Se você tiver rodando Um SSD externo Você consiga um pouco melhor Ali Ele rodar Mas nada que chegar Uns 30 quadros Cravado Que nem o Series S Tá galera Então Se for pegar Pega Pensando futuramente Pegar um Xbox Series Ou até o final do ano Quando a Microsoft Vai disponibilizar O Game Pass Ultimate Lá Desculpa O X Cloud Compra e Ativação Eu sou afiliado Do site Eu já tenho Uma grande amizade Com o pessoal lá Então assim Eu garanto Qualquer coisa Qualquer probleminha Vocês tentam Abrir um ticket Lá Se ainda o problema Persistiu Que é muito difícil Fala comigo Que eu faço Eu vou Intermediar Qualquer dúvida Que você tiver Na ativação Vê meu vídeo Se a dúvida Continuar Galera É só me perguntar Ali no próprio vídeo Ou nesse aqui mesmo Coloca nos comentários Eu posso demorar Até um dia Dois no máximo Mas eu te respondo É porque é muito comentário Nos vídeos E eu tento responder Todo mundo Tá galera Mas não deixo Ninguém na mão Então é isso aí galera Esse foi o sábado De Eneba-se Esse foi o sabadão Do Eneba Então Quem curtiu aí galera Puder deixar um like Comprar no meu link De afiliado Também me ajuda bastante Dá uma olhada Nos outros jogos Ver se tem algum Que você gosta Beleza pessoal Se quiserem recomendar Jogos que vocês viram Aqui também É só colocar nos comentários Então é isso aí Meus amigos Comentem aí O que vocês acharam Das promoções dessa semana E se não for inscrito No canal Se inscreve aí Dá aquela porrada No sininho Deixa o like Pra valorizar o vídeo E o canal Beleza Grande abraço A todos OUUM GAMERS